Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Olha quem tá aqui, viu gente, na minha frente. Hoje é terça-feira, 22 de outubro, agora são 7 horas da manhã. Deixa eu mostrar para vocês quem vai dar um bom dia aqui, ó. Bom dia! Olha só, nós estamos bem de frente o som aqui, ó. Ela tem esse aqui, ó. Olha como é que ela fica. Olha isso. Aí a gente vai lavar as mãos dela, viu gente? Porque ela tá... Pé de IP aqui, ó. A tampena é coisa... É que nem aqueles que tem veneno, né? É, não é não. Olha, gente, ela tritura mesmo se deixar, ó. Ó, tá com a folha na mão, ó. Ela não põe na boca, não. Ela não põe na boca, não. Ó, pode olhar para você ver, ó. Aí eu derrubo aqui, ó. Olha o tampinha, tá no chão, hein. Ela dá trabalho para saltar. Deixa eu virar, gente. Não, e ela parou para olhar, ó. Você viu, André, ó. Dá bom dia para o pessoal agora. Dá bom dia. Diga... Diga, tem pouco tempo que eu acabei de acordar e meu vovô me pegou. Um pouquinho, mas daqui a pouco eu já vou voltar lá para a minha mamãe. Mãe? A mãe dela está aqui, viu, gente? Pronto. André, do céu, olha isso. Quer mais? Olha isso, gente. Olha isso. Tem condições. Ela quer mais? Daqui a pouquinho... Deixa eu pegar isso aqui, André, que ela vai bater no olho. Ela fica furiosa. Ela fica desesperada. Fica desesperada, André. A verdade, né? Furiosa mesmo, né? É desesperada. Ela fica com a língua para fora sem modo de dentro, né? Porque ela quer comer, não. A gente está achando que ela está já com o dentezinho rasgando, como se diz, né? Porque hoje de manhã, ela acordou assim, ó, com a língua para fora já. E ela não estava assim, não, ó. Pé de goiaba. Pé de goiaba. Vai, Alice. A gente vai levar ela daqui a pouquinho para a mãe dela. Pegamos ela só para ficar um pouquinho. Porque hoje, gente, vamos finalizar o telhado ali, ó. Se Deus quiser. Ela está com aqui, mas fica satisfeita não. Ontem foi segunda. E André ontem foi fazer frete. E mexeu o restante da tarde toda no carro de Marcelinho, mas conseguiu arrumar. Ó, olha isso, ó. Mas ela não fica satisfeita, ela quer muito. E aí não teve tempo, André, para poder arrumar o telhado. Mas hoje... Você viu ela jogando? Ela está só jogando. Está, ó, tirando e jogando. Jogou aqui, ó. Pode deixar, André, tirar mais um pouquinho dele? Deixa. Deixa, pode deixar. Cuidado que tem uns mais assim, né, ó. Tira esse pedacinho aqui. É. Pode deixar ela tirar mais um pouquinho dele. Ela está esperando, viu, arrumar o jeito. Olha que ela fica puxando. Uhum, ó. É impressionante. Não, não. Mas cabelo rindo. Ela vai só atirando, gente, ó. Ó. Ela está tentando saltar. Uhum, ó. Prendeu no dedo. Olha. Está tentando saltar ainda. Olha isso, gente. Vê se tem trem mais gostoso que isso aqui na vida. Não tem, não, ó. Soltou. Agora. Está bom. Ali, se o pé de goiaba está lotado de goiaba, ó. Está bom, André. Não deixe mais, não, ó. Porque ele está cheio de goiaba. Ela gosta desse aqui, ó. Que esse aqui tem mais. Ó. A ganância aqui, ela vai. Oi. Ela vai tentar saltar, que ela não consegue. O que foi, Alice? Ai, do seu pé. Ah, é, ó. Ela está olhando aqui para o chão, né, gente? É isso aqui, ó. Que ela arrancou e eu peguei dela, né? Porque ela estava com isso aqui, com que tinha um talo. Olha ela olhando para o tanto que ela jogou. Está parecendo uma formiga, ó. Triturando. Está parecendo uma formiguinha aqui, triturando tudo. Olha o olhinho dela, viu, André? Cuidado. Não, só apoia o pé. Apoia o pé. Não, não. Isso. Estou na gainha, tá? Claro. Não, aqui está, claro, ó. Tá? Ó, mostra para o pessoal que a sua mão está lavada. Mostre. Mostra a mãozinha assim, Alice. Mostre. Mostra a mãozinha que está molhada, ó. 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 Isso, vovó. Que lavou na água fria, na água gelada, gente. Mas ela está se olhando. Mostra uma água gelada. André, olha o tanto que ela está se olhando, gente. Olha. É bem bacana. Olha. Olha isso. E, gente, Marcelinho dormiu aqui ontem. Aqui, olha ela aqui, ó. Está vendo ela aqui agora, André? Ah, meu Deus. Aqui, Alice. Está vendo? É por conta do claro aí, né? Que tá? É o claro, é o aplicativo. Que aplicativo aí? Tem uma sacada. A gente, eu não sou bonita assim. E, gente, Marcelinho dormiu aqui. Marcelinho vai fazer um serviço. Onde que é, André? Em Paracatu, né? Arinos. Ah, é Arinos, André. Ai, meu Deus, olha isso aqui. André está aqui, gente. Chamando a menina. Olha isso. André estava aqui, gente, por trás. Ela está abraçando, gente. Começou com esse gru de ontem, né? Vem. Agora ela está querendo vir para onde eu estou. Está na hora. Aqui, está. Vem. Vem. Começou com esse gru de ontem, gente. Toda hora está abraçando, beijando. Isso começou ontem. Ela quer vir para fora. É. Eu acho que ela quis ir para onde eu estou. Por quê? Porque André levou ela para a farra. É, André? Leve ela para os... Olha aqui o olhinho dela. Eu vi os comentários que falou que a Alice está parecendo com o André. Comigo? É, eu acho que é porque ela... Ai, mas é muito linda. É linda demais, gente. Olha. Ixi. Eu vou ficar todo contente. Que esses comentários. É mais, gente. Eu vi também vocês falando, né? Nos comentários que ela está... Achou o rostinho dela fino. E eu também até falei com o André. Ela está linda, gente. Eu não suporto essa menina, não. Olha isso. Olha. Marcelo virou. Virou. Ela estava olhando para cá, gente, ali. E rindo. Ó. Cadê? Ai, gente. Olha isso. Bicho, que ignorância, vovó. Que ignorância. A senhora está na minha carinha. E, gente, eu também achei que ela está com o rostinho afinando. É porque o bebê, quando ele é bebê, nele não tem pescoço. E a Alice já está afinando o pescocinho. E como ela está crescendo, aí ela já está mesmo assim afinando o rostinho. Perdendo aquele rostinho gordinho demais que os bebês têm. E eu falei, gente, que Marcelinho dormiu aqui, né? Ele dormiu ontem. Porque hoje ele vai fazer um serviço. Acho que vai ficar uns três dias em Arinos. Aí ele passou por aqui, né? Veio ontem. Dormiu. E aí hoje de manhã tem uns 10, uns 15 minutos que ele foi já, né? Acordou, tomou café e foi. Porque esse final de semana ele não veio aqui. Aí ele falou, veio aqui, passou aqui para dormir. Mas ele disse que sábado, acha que vai vir aqui, né? Que ele vai chegar do serviço. Acho que lá para sexta-feira ele chega quinta ou sexta. Ele volta do serviço. E, gente, agora a gente já vai começar a colocar o nosso telhado. Vamos aproveitar enquanto... Oi? Quer pegar o gato. Quer pegar o gato ali. A Alice é muito gostosa. Vamos aproveitar, gente, enquanto o sol não esquenta. Porque está chovendo aqui. Mas também está fazendo o sol. Então vamos aproveitar. Porque aquela parte de lá do telhado, como a André estava falando, é alta, né? É alta, é ruim de pôr. É, ela é ruim de pôr, né? Tão simples assim não. Na última vez, gente, que mexemos aqui, vocês lembram? Que o André tinha até falado, né? Que não ia colocar um pau de cá. Já estava pronto a parte da madeira. Só que aí a André resolveu que vai ficar melhor se colocar o pau aí, ó. Nessa parede. Mas vai ser rapidinho para colocar ele também. Porque o outro não tem, né? Uhum. Essa aqui, ó. Essa aqui está direto na parede. Aí nós colocamos aqui, automaticamente nós estamos segurando essa aqui, né? O peso. É, o peso. E a parede é para ter um pau na parede. Porque essa daqui está isso aqui agora, né? É. Uhum. Automaticamente está em cima dessa aqui agora. Não está direto porque a gente está, né? Isso. Mas se for da aventura, a telha, abaixa um pouquinho e fica nesse aqui. Uhum. Já está lá em cima, é, desparafusando a telha, porque aí vai encaixar a outra telha por baixo. Por quê? Hã? Por quê? Por quê que vai o quê? Por quê vai encaixar? Porque o pau que o André estava cortando para colocar aqui, ó, não deu tamanho. Não, ele estava cortando ou que não tinha? Que tinha. É que o André comprou o pau para colocar aqui, na verdade. Só que aí o André usou ele em outra coisa e o André tem até plateia aqui, ó. Mayra falou bom dia, viu, gente? Só que falou tão baixo. Nem parece que é eu e a Alice. Porque eu e a Alice só falam gritando. É porque hoje eu estou com a mamãe agora. Já passeou aqui fora, já andou. Aí agora eu levei ela para onde Mayra estava, o que ela fez? Fez Mayra trazer ela para cá de volta, para onde estava aqui, né, Alice? Alice detesta estar dentro de casa, detesta. E, gente, o André ia colocar o pau aqui, né? Como o André estava até quebrando ali, ó, para colocar o pau. Só que aí a gente tem um pau aqui de 4,20. A gente achava que era o de 5, verdade. Olha onde ele está ali, ó. Em cima da gaiola. Aí não deu. Quando a gente foi colocar, não deu. Aí agora vai ter que colocar em cima da parede mesmo. Agora vai ter que ser. Mudou todos os planos. Vai. E ele trupecou, gente. Não foi nada, viu? Foi só aqui mesmo. Aí, ó. Aí vai só encaixar. Aham. Pega, Gabriel. Pega, Gabriel. Pega, Gabriel. Pega, Gabriel. Pega, Gabriel. Pode não bater, não. Não bate, não. Pode esquentar em pé. Vem a mão pra cá, assim. Pode, pode. Não, ele vem. Só levanta. Vamos lá. Não foi muito, já foi muito, já foi muito, foi sempre, é, porque as pancadas ali são mais próximas, mas aqui vem a porta para não estragar, aí quando você estragar, fica com calma para não achar o jeito, vai, 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 Ai, tira, vai, 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 vai. O ruim é o peso do pau Ih, Aline, você está vendo, Aline? Mara, põe ela ali em cima, para ir para o meu pé É, Mariana, você está vendo, meu amor? Como é difícil? Nossa, você não tem a regra mesmo, olhando para você, tá? Está bem, olhando para mim Poxa, Aline, você quer ir só porque eu estou sujo? Não, você está abraçando a mãe dela Vamos lá, Aline, tá? Meu Deus do céu Pode vir com a parede, só para a parede assim, ó Está o banco? Falta de novo, né? Isso Espera aí, Gabriel, para arrumar aquele eu prefiro põe Não, pode ir lá Pode ir? Ok. Puxa Não vai Pra ver Acaba Foda-se. Foda-se. Já essa parte ali, ó. Que aí ele já deixa pronta. Teve cãibra na perna? E você não é de sentir cãibra, né? Cãibra. Acho que é cãibra, né, gente? Nossa, André. Foi a posição, não foi? Tá melhorando? E André não sente. Eu sinto muita cãibra na perna. Até André fala que eu não posso nadar. Eu não sei nadar, mas André fala que se eu soubesse, não podia. E André não é de sentir. Agora sentiu cãibra em cima do telhado. Melhorou? É a posição da perna. Ah, é mesmo, viu? É. Aí por isso que só pode ficar... André colocou uma tábua ali, ó. Também pra ajudar, ó. Lá por cima. Mas mesmo assim. E é alto. Essa parte ali do telhado é muito alta. Gente, André... Agora são 10h16. André já desceu de cima do telhado. Deixou tudo prontinho aqui, gente. Mas não finalizou. É ainda aquela curvinha que tem. André falou que ela é uma curva que vai dar muito trabalho pra fazer. E André vai sair daqui a pouquinho pra levar a Mayra e pra levar a Alice. E aí não deu pra finalizar hoje, né? Como de costume, gente. Esse telhado tá difícil pra finalizar. Mas também tá vindo chuva. Acredito eu que daqui a pouquinho vai chover. Porque toda vez que a gente coloca esse telhado aqui, cai chuva, né? Chove, graças a Deus. Porque aí a gente já aproveita e já faz logo a prova já, né? Já tira logo a prova da queda d'água, da caída d'água e tudo. Mas, gente, o André serrou a madeira que tava aqui. É... Já deixou... Hã? Ficou, André. Eu não entendo essas coisas também, não. Como é que funciona desse jeito. Deixa eu mostrar pra vocês ele, gente. Foi a gente aqui falando que esse telhado de cá ficou melhor do que o de lá. Pior que ficou mesmo, viu? Mas é fazendo e que vai aprendendo. O André colocou todo ele aqui, ó. Encaixou ele aqui na telha. Na parede. Quando o André for rebocar, aí o André já chega a massa, André. O cimento lá naqueles buraquinhos da telha, né? É. Já chega ali. É bom ficar só o buraquinho da telha, né? Mas é ruim quando forrar, né, André? Porque aí entra tudo. Entra mocego, entra tudo dentro, né? Vixe Maria, foi mesmo, viu? Olha isso. E, ó, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. É, onde faltou só. Faltou só essa pontinha de cá. É, como o André falou, essa partezinha aqui é bem difícil, porque tem que cortar as telhas. Toda estelha que vai usar aqui vai ter que ser cortada. Então, ela é complicadinha pra fazer. Essa aí leva quase um dia pro posto. Assim, a gente, né, que não entende muito o que é isso aqui. É. Porque tem que cortar ela tudo. Então, é por isso que não vai dar pra fazer hoje. Mas o André cortou a madeira que tava passando lá, ó. Vocês estão vendo que agora tá bonitinha. Ó, não tem madeira passando mais. Tá faltando só cortar. Não, colocar a telha agora. Somente. Agora não falta fazer mais nada. Essa parte de cá, vocês viram, né? Que eu mostrei. É, ainda tá faltando cortar esse ali, ó, também. Mas, gente, ficou bom demais. Eu vou varrer agora, porque olha a sujeira que fez aqui, ó. Desde quando a gente tava fazendo com essa partezinha aqui, eu não varri. Uma coisa que eu tô muito contente, gente. Que eu fiquei bem feliz. Foi porque já colocou o telhado aqui desse lado de cá, ó. E aí já tá protegendo a parede do quarto de Gabriel. Porque essa parede aqui, né, leva muito sol. Leva sol o dia inteiro. Levava. Porque agora não vai levar mais, gente. Agora, ó, tá protegida. Então, ó, tá protegida. Já varri toda a varanda. E tem varanda dessa vez agora pra varrer. E olha que eu nem varri a varanda de lá onde tá o fogão a lenha, viu? Eu afastei pra cá pra vocês verem como que tá. Como o André tava falando, viu? Ficou uma casona. Tá bonita, Alice? Tá bonita a casa, meu amor? Ela tava dormindo, acordou agora. Tá toda curiosa. O André tá dali, ó. A gente tava olhando pra cá também. Pra ver aqui de longe que a gente fica assim. Pra limpar, né? Vai, André. Limpar pra plantar, né? Vendo agora. Como vocês sabem também, a gente ainda falta finalizar a escada aqui, né? Ainda tem que arrumar. Mas vai fazendo tudo aos pouquinhos. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho e vai dando certo. Nosso telhado de fora começa daqui. Porque isso aqui também é uma área, né? A gente fechou aqui. Mas isso é uma varanda também. É, uma varanda, né, gente? Uma área de serviço. Então, é varanda. E, ó, gente, tá vendo? Faltando só isso aqui, ó. Só colocar duas telhas aí. E pronto, né? Já finaliza. Até ratinho tá aqui curiando a nossa varanda também, ó. Até ratinho tá aí de olho, ó. Né, ratinho? Ele tava dormindo, ó. Olha, ele é bonito, né? Um olho. É, mas o olho dele parece o de Mayra mesmo. O olho dele é verde, né? E aí parece o de Mayra. O Lelo fala que parece o dele. Agora a Mayra fala. Vocês estão escutando isso, gente? O que é que você falou? Ele tem inveja do meu olho. Pior que o seu olho é da cor do de Lelo, né, Mayra? Não, ele tá falando que o dele é mais bonito. Então, eu falo que o meu é mais bonito. Todo mundo que vê Lelo no serviço de Lelo e tudo, fala que Mayra é a cara de Marcelinho. Você elogia nele, então. Ó, convencida, né, gente? Eu vou me atacar, falando que eu sou convencida. Uai, Mayra, mas é bonita mesmo, né? Então, o que é que faz? Não tem como, né, Mayra? Falar o contrário. Quem falar o contrário tá mentindo. Vou arrumar um pouquinho a imagem agora. E aí, assim. Mas eu não tô conseguindo ver nada. Porque fica no claro, né? No claro, fica escuro pra mim ver. Ó, como que ficou. Deixa eu vir aqui do lado. Mas aqui do lado só vai dar pra ver melhor quando finalizar a ponta de lá, né? Aí, finalizando a ponta de lá, vai dar pra ver melhor. Mas, ó. Não esperar finalizar aquela parte lá. Gente, eu esqueci até de falar pra vocês sobre a cama. No último vídeo que eu mostrei, eu mostrei a cama lá que tava desmontada da nossa petuxita aqui, ó. Que tá aqui. E já montou. Montou a cama ontem. Mayra já gravou montando e tudo pra postar no canal dela. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Hoje, pra quem não viu, né? Mas pra quem não viu a montagem da cama direitinho, como que foi pra André montar e tudo, vou no canal de Mayra, né? Que é Mayra Mãe aos 16, que aí vocês vão ver André montando lá tudo certinho. Ih, gente, ficou muito bonitinha a cama. Ficou linda. A gente colocou esse colchão aqui. Ó, ela tá mostrando, viu, gente, pra vocês, ó. Tá batendo. Porque quer ir pro andar já, duvida? É, amor. Duvida, Mayra, que é isso? É. Aí a gente trouxe o colchão, ó, de lá pra colocar aqui. Porque, ó, o tanto, gente, que fica, é, protegida. É proteção nessa parte aqui. Aí fica igual um berço. Aí a Alice fica aqui de boa. A gente não preocupa mais dela cair. Ela tá usando as cordas como brinquedo. Ó. Senta, sua. Mayra diz assim, mãe, tá difícil pra gente colocar a Alice pra dormir. Porque ela filma ela olhando pra dormir. Faz não. Levanta a perna não, vovô. Você tá debochando. Mayra tá debochando. Ó, empurrando aqui, ó. Mayra botou o trenzinho na perna dela. Você tá debochando da mamãe, tá? Você tá debochando. Não pode debochando. Não pode debochar, não. Tá com cara de debocha essa menina hoje. Tá com cara de debocha essa menina hoje. Aí depois, quando eu comprar outro colchão, aí eu vou botar isso aqui na cama normal, né? Que ele é daqui, ó. Dessa cama de cá. Aí eu coloco ele nela. Mayra falou que essa cama cabe até Mayra e a Alice de boca. A outra não cabia. Como eu queria ir? Tá vendo? A Alice não queria, não. Não, eu tive que sair. Tive que ir pro cansa aquela coisa, eu vou chorar. A Alice não gosta, gente, de dividir cama com ninguém. Olha ela olhando para as cordinhas, ó. Mayra falou. Ah, Mayra, as bandeirinhas. É daqui, ó. Cadê, ó, gente? Cadê, Mayra? Segura aí. É quatro bandeirinhas. Aí que tem uns pauzinhos, Mayra. Pega aqui uns pauzinhos grandes. Tem uns pauzinhos grandes aqui. Aí é daqui, ó. Mayra, não, a mãe não sai. Eu também, eu esqueci. Eu lavei. Esqueci, hein? Isso. Mayra, aí coloca as bandeirinhas. E aí, ela se procura da outra. Aí, ó, tá vendo? Pra ficar bonitinha ali. Olha ela olhando, ó. Ai, entendi. Você viu? Aí coloca em todas essas aí. É. Castelo de Alice tem as bandeirinhas, Alice, do castelo. Ó, ela agarra na corda, gente. Puxa, isso serve até de entretenimento. E entretenimento pra Alice. É uma pena que essa cama não cabe lá, Mayra. No seu, no apartamento. Uma dica também, gente. Colocar esse móvel ali, ou na parede, ou em uns pezinhos. Aí eu tô vendo. Acho que eu vou colocar uns pés. Vocês serão até, né? Pra mim ver uns pés de palito, né? Parece que é esse pés palito. Aí eu vou ver. Porque aí fica aqui do lado da cama. Dá pra organizar as coisinhas de Alice direitinho, né? Aqui dentro. E ele é tão bonitinho, ó. Ele é branquinho e tudo. Aí isso ali é mancha. Porque caiu... Acho que caiu água em cima. Alguma coisa ali, ó. De pingueira. Já tem tempo, já. A gente morava até na cidade. E aí manchou. Mas depois eu quero limpar direitinho aquela parte ali. Mayra não colocou a outra bandeirinha. Porque não teve como ela passar pra cá pra pôr a outra bandeirinha. Mas, ó. Isso aqui, ó, gente. Ó. Ela usa a corda agora como brinquedo dela. Alice! Ei! Aqui, né, gente? A cama castelo montada da nossa princesa Alice. Nada não tinha como, né, Mayra? A princesa não tem uma cama castelo. André tava falando que ia ver se conseguia incrementar algumas coisas aqui nessa cama pra ela ficar mais com cara ainda de castelo pra Alice. Não sei o que que ele tá inventando. Ele falou que queria ver se conseguia colocar uns trenzinhos aqui por cima. Umas coisas assim pra ficar mais com cara, sabe, de... De castelozinho mesmo. Olhando assim agora, do jeito que tá, mas não vão pintar não. De azul tá bom demais. Que aí tem as bandeirinhas, tem tudo. Então tá bom, gente, assim, de azul. A gente vai só colocar mais algumas coisinhas assim, hein, pra dar uma cara de Alice. E aí vamos arrumar aqui o quartinho dela pra deixar a particinha dessa pituxinha aqui, ó. Mayra já veio aqui desembarcar ela, que ela tava toda suada aqui. E não queria que desembarcasse ela, não. Então, ó, já tá rindo. Alice é muito bipolar. Uma hora Alice chora, outra hora Alice ri. Aí a gente fica até sem entender o que que Alice quer na verdade, gente. Aí Mayra daqui a pouquinho já vai almoçar, já. Que eu vou começar, na verdade, né, esquentar o almoço, essas coisas. Que aí Mayra já vai almoçar, porque daqui a pouquinho Mayra já vai embora, já vai pra casa. E aí fica a saudade da pituxinha. Mas é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente. A vida e a família de cada um de vocês. Os protejam sempre de todo o mal. Tchau, gente. Tchau, né, Lilice? Vai lá lá, viu, gente? Ixi, ignorou 100%. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.